Música Ontem os vereadores completaram 100 dias de mandato em 2017. A data foi marcada pela bancada de oposição com uma avaliação dos 4 anos e 100 dias de gestão do prefeito Geraldo Júlio. Rinaldo Júnior foi o primeiro a subir a tribuna para analisar a gestão municipal. Ele disse que não há o que comemorar na cidade e destacou números da violência urbana. Segundo o parlamentar, em janeiro e fevereiro desse ano já foram registrados 144 homicídios, 1.500 assaltos a ônibus e 58 mulheres estupradas. Na cidade do Recife já passa dos 1.500 assaltos a ônibus. Lamentável isso. Que cidade que queremos? E quais soluções essa casa, nós vereadores da Guabiraba, vamos levar a população lá fora que todos os dias clama por segurança. A gente tem que buscar o problema na raiz. E os 100 meios podiam ser uma atitude importante. E vários e vários estão abandonados. Então aqui não é oposição por oposição. É oposição para uma cidade eficaz. A líder do governo na casa, a vereadora Aline Mariano, disse que a violência é um problema nacional, mas que a gestão municipal tem trabalhado para aumentar a segurança na cidade. A segurança é inegável, os índices que nós temos. São índices nacionais. Ninguém está aqui para amenizar isso. É algo preocupante. É algo que exige de todas as instâncias que a gente possa dar as mãos, vereador Rinaldo. Esse caso da segurança pública é algo preocupante, sim. Mas o único prefeito até hoje que criou uma secretaria, secretaria de segurança, foi o prefeito Geraldo Júlio. A secretaria foi algo que o prefeito, com muita coragem, puxou para ele. A gente vê aí os prefeitos, principalmente prefeitos de capitais, colocando essa responsabilidade no colo do Estado e da União. Mas o prefeito Geraldo Júlio, ele trabalha a política, sim, de segurança. Então, aí os números. Quantos guardas foram chamados? Mais de 1.300 guardas foram chamados, equipados. Nós temos novas viaturas. E, quando se fala em prevenção, não existe uma ferramenta mais importante que o compás nessa prevenção. Ali nós temos um espaço preventivo permanente. Então, vereador, dizer que não são trabalhadas as questões relacionadas à prevenção A prevenção não é verdade. Todas as lâmpadas nessa cidade estão sendo trocadas por LED. O prefeito tem, sim, feito a sua parte. Já a líder da oposição, vereadora Marília Reis, cobrou a divulgação de dados oficiais sobre locais de maior incidência de crimes. E falou ainda sobre a questão habitacional. De acordo com a parlamentar, o Recife tem um déficit de 60 mil unidades. Recife precisaria hoje, para que todos os recifenses tivessem moradia digna, de que se fosse construída mais de 60 mil casas. E, mais triste ainda, se sabe que essa gestão, que está completando hoje quatro anos e cem dias, recebeu diversas obras iniciadas. E a gente pode citar o Vila Brasil 1, que fica lá no Joana Bezerra, onde se construiriam 128 unidades. O Vila Brasil 2, que seria construído ao lado, e sequer foi começado, onde seriam construídas 320 unidades, que estão simplesmente esquecidos. O Vila Brasil 1, onde nós estivemos, semana passada, está tão abandonado, tão abandonado, que nós conseguimos entrar, sair, gravar, quantas vezes nós quisemos. Porque sequer um sistema de segurança decente tem. O habitacional Sérgio Loureto, por exemplo, no bairro de São José, também está parado. O H12, em Campo Grande, abandonado. E tudo isso, para tudo isso, foi recebido recursos do governo federal, aquele mesmo governo que o PSB ajudou a dar o golpe e tirar do poder. Mandou dinheiro federal para cá, para se acontecer esse abandono nas obras que está acontecendo. Para o vereador Amaro Cipriano Maguari, é preciso fazer ponderações nas críticas ao Executivo. E nem é 8, nem é 80. Tem um meio de campo no meio. Porque um time não joga sem o meio de campo. Se não tiver um meio de campo bom, como o Diego Souza, o Rodrigo Souza, aí o time não avança. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência, que, na verdade, o prefeito tem se esforçado. Mas a gente sabe, e Vossa Excelência tem que se lembrar, que em um país que tem 14 milhões de desempregados, que tem um sistema carcerário que não funciona, a gente não pode esperar boas-vindas da violência. Não tem governo federal, estadual, não tem prefeito. Porque se não cuidar da base dos desempregados, dos necessitados, a violência aumenta a cada dia. Já o vereador Ivan Moraes destacou a situação da cultura, da educação e da comunicação pública. Nunca houve na nossa cidade uma política pública efetiva que garanta a todo mundo o direito à comunicação. E a comunicação pública é um elemento fundamental nisso. Tudo bem, a prefeitura comemora, e tem que comemorar, vereador Maguari, que colocou no ar a rádio Freicaneca. Depois de décadas de luta da sociedade civil, hoje temos um canal. Se você botar a rádio no 101.5, você vai ver que tem um canal que toca música o dia inteiro. Agora é um canal. Precisa se tornar uma rádio e precisa se tornar uma rádio pública. Qual é a diferença de uma rádio pública para uma rádio comercial ou uma rádio estatal? A Constituição Brasileira, no seu capítulo 5º, artigo 223, diz que deve haver a complementaridade entre um sistema público, um sistema estatal e um sistema privado de comunicação. Note que coloca estatal diferente de público. Ou seja, a gente quer a rádio Freicaneca, não é para ser a rádio do prefeito, essa seria uma rádio estatal. Mas é uma rádio em que o prefeito presta conta do seu mandato, é importante. É uma rádio em que nós, vereadores e vereadoras, a Câmara de Vereadores, pode debater com a sociedade de forma mais direta os temas que são relevantes para a nossa cidade. E, mais do que tudo, uma rádio pública é uma rádio que a própria sociedade civil, através dos coletivos de comunicação, das organizações sociais, dos sindicatos, da academia, dos grupos da sociedade civil, podem dialogar conosco. Então, veja, vereadores e vereadoras, o que seria bacana se a gente tivesse uma rádio pública que pudesse trazer à tona discussões da mais alta relevância sobre o direito da mulher, sobre situação de classe, sobre situações de raça, sobre os problemas da violência na nossa cidade, sobre soluções que a organização da sociedade civil já tem para diversos problemas da contemporaneidade e que poderiam estar sendo discutidos de forma horizontal, de forma clara, sem aquela preocupação da próxima eleição. Então, temos um vácuo muito grande. Representante da Câmara no Conselho Municipal de Educação e também presidente da Comissão de Educação da Casa, a vereadora Ana Lúcia lamentou que 478 crianças estejam fora da escola no Recife. Isso aqui não é brincadeira e não é para ninguém se promover, porque é trágico. São famílias que não têm o direito de deixar as suas crianças nas creches. Estão aqui também, nesta tarde, os AADs, que estão pedindo para trabalhar. Mas eles não estão pedindo porque eles querem fazer graça, não. Eles estão pedindo porque existe uma demanda. Na última audiência pública em que participei, da vereadora Aline Mariano, houve aqui depoimentos que me deixaram chocadas. Mães que têm seus filhos matriculados, e quem é diretor de escola, como eu sei, estão apenas matriculados. Não estão frequentando, porque não existe o acompanhamento de um profissional. Então, não estou brincando. O meu problema não é de miopia, não. Sinceramente, é de um dado real. E, ainda que nós chamássemos todos os 624 homologados nesse concurso, 642, não supriríamos 3 mil e tantas crianças que estão nas creches, nas escolas da rede do Recife, precisando de acompanhamento. Então, esses profissionais precisam ser contratados, de imediato, já chamarmos outros concursos, para que a gente possa, de fato, garantir inclusão. Não é brincadeira quando diz ali, cadê a inclusão? Como é que a gente pode construir uma sociedade forte sem ter inclusão? Então, isso é solução de continuidade, vereadores. Por gentileza, nos ajudem. Educação é prioridade neste governo? Por que se é prioridade, vereador Aline Mariano? Por gentileza, apresente a esta casa os dados de todas as escolas que já receberam os kits escolares e os fardamentos completos. Porque todos os dias em que eu vou às escolas, às creches, que os meus assessores vão, eles escutam as mesmas coisas. Ainda está incompleto, ou ainda não recebi. Onde estão esses materiais? Por que não foram entregues? Então, eu preciso de um relatório das trezentas e tantas escolas desta rede, para que os meus requerimentos parem de ser solicitação de material, de fardamento. Então, isso é um dado real. Eu não estou vindo aqui me promover com dados trágicos. Mas o vice-líder do governo, vereador Anderson Florencio, apresentou investimentos do Executivo em várias áreas. Cultura. Vossa Excelência disse que não tem o que falar da cultura. Talvez, Vossa Excelência, se não for ainda, deve conhecer o Passo do Frevo. O lugar importante da cidade. Parceria com a Prefeitura. A cultura vem hoje criando as pontes com o segmento. A audiência de Vossa Excelência é sempre bom discutir os temas importantes da cidade, mas está um pouco atrasada. A gente já fez algumas audiências, aprovamos, inclusive, com o Vossa Excelência, a lei da cultura aqui nesta casa. Tivemos audiência da vereadora Marília Rays, da vereadora Aline Mariano. Então, é um processo que vem sendo construído e vem avançando muito aqui na cidade do Recife. Você falar em creche, Recife hoje, quando entrega uma creche, entrega uma creche digna. Não é como antigamente, não. Que tudo que era feito era remendado. Era qualquer coisa. Hoje, quando o prefeito entrega o equipamento, é o equipamento de primeiro mundo que está sendo entregue. Se Vossa Excelência quiser falar de Recife Antigo, eu posso dizer, vereador Ivan Moraes, na gestão passada, o Recife Antigo era um mausoléu. Hoje, o recifense tem orgulho de ir para o Recife Antigo. Vá no dia de domingo no Recife Antigo e veja a alegria que é. Vá no dia de semana e veja o movimento que tem lá no Recife Antigo. A Rio Branco está sendo entregue, vai ser um espaço belíssimo e importante da cidade. A Rio Branco, já já Vossa Excelência certamente irá ver a tribuna parabenizar o prefeito pela obra da Rio Branco. Falando em segurança, era um tema que não se discutia. Se perguntasse ao prefeito anterior, eu não tenho a ver com isso. Não é da minha conta. Agora não. O prefeito tem uma secretaria para cuidar da segurança e vem enfrentando através do reluz, que ilumina a cidade toda, através das podas de árvores, tudo isso é prevenção. O secretário, ele é solícito estar presente, inclusive quando chamado pela sociedade civil. Ele esteve em Casa Forte, alguns dias andando com moradores, para escutar as opiniões. Esteve comigo em Setúbal, estará de novo dia 20. Vossa Excelência, se quiser, está convidado a estar conosco lá, discutindo segurança com os moradores do bairro. Temos o Compaz, que, como diria o próprio prefeito, é uma fábrica de cidadania. E isso tudo é prevenção. Vossa Excelência, se quiser falar de mercados, temos o mercado de afogados, temos a requalificação que foi feita lá em Casa Amarela, inclusive das calçadas. Então, a gente tem o que dizer, a gente tem o que mostrar. Na saúde, o Hospital da Mulher é uma grande referência hoje nacional. Lá, ela tem um atendimento específico que ela precisa. Ou seja, ela hoje tem um filho no Recife com dignidade, com qualidade. Enfim, nós temos aqui, eu, com pouco tempo que tenho, eu falei no que foi possível. Mas, Vossa Excelência, pode ficar à vontade, que quando subir à tribuna para discutir e comparar as gestões, a gente está pronto, pronto para o debate. Porque fazia muitos anos, muitos anos, que o Recife não tinha um prefeito comprometido, competente e sintonizado com a sociedade. Obrigado, Davi.